O Thiago ficou aqui, é bom que ele vai ensinar algumas pessoas a serem homens. Ah, Solange, por favor, não fala isso. Ah, mas eu vou falar. Solange, por favor. Alguns homens, não tô generalizando. Escute que eu vou te falar uma coisa. Alguns homens. Porque você é educado, você é gentil. Escute que eu vou te falar. Não, de fato, eu vou passar um ano na casa dele quando eu sair daqui. Ah, não, não tô falando de você. Não, mas eu vou passar. Ah, também. Fazer um tour com ele. Não, porque ele é demais, né? Ô, Vitor, por favor, para. Ele é muito querido. Pare, pare, vai. Tá bom, fala o que você vai falar. Fala, fala. Vocês entenderam o que eu falei sobre a Tati? Não, tudo certo. Vocês entenderam? Sim, até ela entendeu, foi tranquilão, sim. Não, não, sim, mas eu digo, você entendeu a moral do... Assim, isso, Sol. As pessoas impõem ela como vilã, mas na verdade ela é uma vítima. Tem coisas aqui dentro, Sol, que se a gente puder fazer o outro sentir, é melhor do que falar. Porque eu tô dentro de um jogo, que você também tá, e ele também tá, e o outro também tá. Às vezes a gente acha que tá elogiando uma pessoa, mas você tá deixando triste porque a coisa não tem sensação melhor no mundo do que saber que você tem essa visão de mim. Mas isso incomoda, isso não é legal. Porque a gente tá num jogo. Então, isso pesa. Mesmo que seja numa brincadeira, ou mesmo que seja como um elogio. Se puder fazer sentir, é melhor, deixa eu sentir isso, né? Eu acho de você, deixa eu fazer você sentir, porque às vezes eu posso te falar uma coisa que desmerece ele. Que desmerece o outro, que desmerece você. E não é desmerecer ruim. É ótimo isso. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Eu sei que você tem essa sensibilidade. E sei que você tá entendendo também. Não, eu tô entendendo. Entendeu? Então assim, se você acha isso de mim, eu agradeço. Não, mas eu acho. Mas eu já tinha falado isso ontem, entendeu? Mas não fale mais não. Tá bom. Porque eu me sinto mal. Sério? Muito mal. Mas isso é um elogio. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Você falar lá fora é uma coisa, falar aqui dentro não, é diferente. É, é um elogio. Tudo tem um peso aqui dentro, né, Erasmo? Tudo tem um peso. Tudo tem um peso diferente. Até a boa vontade tem um peso. É. Fazer maldade com os outros também tem um peso muito grande. Tem uma vontade que se torna, às vezes, e tem uma vista... Vitor, o Vitor, o Solange, aqui tem um peso tão grande, Erasmo, mas tão grande, que se você pegar uma vassoura todo dia pra você varrer aqui, é perigoso você ser julgado por isso. Sim, sim, sim. Aqui tem um peso tão grande que se você sentar pra trocar uma ideia com várias pessoas, você pode ser julgado por isso. Se você for com o maior coração do mundo pra bater um papo, você pode ser julgado por isso e pagar. Eu acho que já fui, né? Foi nítido isso. Eu acho que você tá... Pode ser, não. Você vai ser. A gente está sendo julgado o tempo inteiro. Pode ser. Pode ser. Não lá fora, mas aqui dentro. Aqui dentro. Lá fora, lá fora, lá fora. É, lá fora as pessoas não veem dessa forma. Lá fora, Vitor, a realidade é outra. É. Por isso que tem que ter um cuidado, velho, demais pro que se ouve aqui dentro e se contaminar, porque lá fora é outra coisa. Lá fora é muito mais a conexão, aquela linha entre você e que tem que estar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro as pessoas avaliam... Aqui dentro as pessoas avaliam... Aqui dentro as pessoas avaliam... Aqui dentro as pessoas avaliam...